O seu programa é dedicado, a ver a fita. Depois é a gente, meu amor. A gente é acerto, isso mesmo. Então o que acontece? Vamos lá, voltando, voltando. Tá gravando, tá perfeito? Então o que acontece? Se a operadora vai te abordar, aqui é 20 quilômetros, aqui é 10 quilômetros. Complica. Por quê? Pra ela construir esses 10 quilômetros de fibra, aquilo tem um custo pra ela. Eu vou chutar aqui num exemplo, pra vocês entenderem a conta, e tem muita gente que não entende essa conta. Vamos supor que pra a operadora construir essa rede de 10 quilômetros pra atender você, custe pra ela, sei lá, 30 mil reais. Ela vai querer que esses 30 mil seja diluído na mensalidade. Por isso, os 36 meses que o Moisés fala que a operadora sempre cobra. Então o que acontece? faz com que ela nunca aborde você. Sempre vá pra uma negociação pra que você aborde ela. Tu chega pro operador e fala assim, aonde tá a sua caixa de emenda? Não, não, não interessa. Se o vendedor não souber esse papo, tu fala na cara do vendedor, olha, você não conhece direito, telecom. Porque tem vendedor que não é bom. Tu vai chegar pro vendedor e vai falar, não, me fala onde está a sua caixa de emenda e você aborda o cara. Então, no exemplo aqui, o que você, o provedor, vai fazer? Tu vai pegar a tua caixa de emenda aqui, vai puxar e vai até a caixa de emenda da empresa, da operadora. E esses 10k, vamos supor que aqui seja 5k, você vai bancar no seu bolso a construção dessa rede. Ir buscar o link é muito melhor do que a empresa entregar o link. É sempre muito melhor.